Fala lutadores e competidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como acontece, como evitar e o porquê acontece da tão famosa orelha estourada. Muitas pessoas chamam de diversos nomes como orelha de couve-flor, orelha estourada, orelha de pitbull e tem diversos outros nomes. Antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação e deixe nos comentários se você tem a orelha estourada, de qual cidade você é, qual equipe e como foi. Eu quero saber a história de como aconteceu. Vamos explicar então o porquê acontece essa situação do sangue pisado. Para quem não sabe ainda, para quem não tem a noção, já viu pessoas como essa aqui na rua e às vezes ficam olhando para ver se é alguma deficiência, alguma coisa que aconteceu, mas não. São coisas que acontecem com alguns lutadores de jiu-jitsu. Olha essa situação aqui que aconteceu. Como acontece isso? Isso acontece com o atrito dos treinos. Uma delas, alguma das situações que acontecem, que eu vou explicar para vocês, às vezes pode ser alguma pancada acidentalmente, às vezes algum cotovelo que escapa, alguma coisa no meio do rola que você às vezes nem percebe e acaba estourando a sua orelha. E também, às vezes você fecha, às vezes você está num triângulo, a pessoa fechou um triângulo em você e você começa a querer sair puxando a perna da pessoa para cima e de uma vez estoura a sua orelha. Alguns dos motivos também que acontecem muito é pessoas propositalmente querem estourar a orelha. Fazia muito tempo que eu não ouvia, esses tempos atrás eu acabei ouvindo de pessoas que ainda querem estourar a orelha propositalmente. Eu acredito que, na minha opinião, é a maior idiotice, porque isso não vai melhorar o seu jiu-jitsu, principalmente se você é uma pessoa ruim do jiu-jitsu e quer andar com a orelha estourada. Não tem lógica. Além de tudo, na minha opinião, isso é muito feio. Claro, se aconteceu, não teve como evitar no meio de uma luta, às vezes alguma situação no meio do rola, beleza, tudo bem, mas eu não acho bonito e isso não vai melhorar o seu jiu-jitsu. E na sociedade por fora, às vezes pessoas, geralmente as pessoas que querem ter orelha estourada são pessoas que querem mostrar para as pessoas da rua que acham bonito, que lutam, mas isso não tem. Porém, antigamente, muitas pessoas gostavam de ter orelha estourada, era uma tradição das academias, pessoas, professores mesmo, subiam, montavam os seus alunos e começavam a dar socos, as escotovelo, raspavam o kimono na orelha. Porém, isso é no passado. Um dos meios de evitar. Sabe esse capacetinho aqui? Tem muitas pessoas que treinam com esse capacete, porém, é muito desagradável treinar com isso e também tem a chance de, mesmo assim, estourar a sua orelha. Então, eu não indico para você estar usando, porém, é um dos meios de ajudar a prevenir. Não é 100%, mas vai ajudar a prevenir. Agora, se já aconteceu a situação de você estar com a orelha estourada, o que você deve fazer para melhorar e voltar um pouco a sua orelha? Não vai voltar 100%, mas vai voltar para não chegar no caso de ficar totalmente inchada. Feito isso, sua orelha inchou, o que você tem que fazer? Esperar ela inchar o máximo que der. Vai ser um, dois, no máximo três dias. Enchou, você vai pegar a agulha com um profissional, você tem que ir no médico. Nada de ficar entrando na academia sem passar um álcool, sem passar um algodão, já enfiar a agulha, porque você pode acontecer de pegar uma bactéria. Então, o que você vai fazer? Vai no médico, chegou na proporção, drena e fica parado até cicatrizar. Como acontece isso? A cartilagem na sua orelha é frágil. Deu uma pancada, descola a cartilagem, a pele da cartilagem e forma um sangue pisado em cima. E aí, ele vai saindo, saindo, saindo. No começo, é amarelo o líquido. Depois, se forma sangue. Feito isso, drenou, fica parado. Não adianta treinar, porque se bater na sua orelha, vai inchar de novo e vai ficar inchando. Você vai ficar drenando, vai inchando, vai ficar drenando. E isso vai até um bom tempo, até a sua orelha danificar mais ainda. Agora, quero contar para vocês uma história minha que melhorou o meu jiu-jitsu conforme isso. E acredito que mesmo que você não precisa fazer o que eu fiz, se você não tiver necessidade de fazer o que eu fiz, vai te ajudar de alguma maneira no seu jiu-jitsu. Tenho certeza. Bom, em 2015, eu acabei fazendo uma cirurgia. Ninguém aqui do canal sabe sobre isso. Primeira vez que comento. Acabei fazendo a cirurgia nas minhas duas orelhas. A famosa orelha de abano que eu tinha. E ainda ficou um pouco torta, depois que eu comecei a treinar, a voltar a treinar. Fiz a cirurgia atrás da orelha. Não dá para ver. Por conta de estética. Eu tinha 15 anos, a minha orelha era bem aberta. E aí, eu fiz a cirurgia. Quando eu cheguei para fazer a cirurgia, eu precisava muito fazer a cirurgia por algo meu. Isso era meu. E aí, o médico chegou em mim e falou assim, olha, você não vai poder voltar a treinar. Porque se bater, vai voltar a sua orelha. E o que eu fiz? Eu lembro que eu tive uma conversa no carro com o meu pai. Falei assim, pai, e aí? Eu quero treinar, então eu não vou fazer a cirurgia. E aí, ele falou assim, é simples. É só você não deixar ninguém abraçar a sua cabeça e ninguém passa a sua guarda. No começo, você falar para uma pessoa de 15 anos com 50 quilos lutando com adultos, é difícil. Porém, isso me ajudou numa proporção, meu jiu-jitsu, minha guarda, melhorou uma proporção gigantesca. Até hoje, eu não deixo pessoas ficarem abraçando meu pescoço, abraçando, passando minha guarda. Eu começo a evitar o máximo, inclusive, se você treinar comigo e está vendo esse vídeo, você sabe que é verdade o que eu estou falando. É muito difícil de alguém chegar e passar a minha guarda, ou ficar abraçando meu pescoço, guilhotina, eu sempre evito para não estourar a minha orelha. E isso me ajudou no meu jiu-jitsu. Então, se você que está vendo esse vídeo, não precisa fazer a cirurgia porque não tem orelha de abano, e não quer estourar a sua orelha, não deixa ninguém abraçar a sua cabeça e passar a sua guarda. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.